Ficou num lixo Entendi Nice, nice Rapaz, eu pensei em não chegar não, pô, absurdos É demostroso, né? É parceiro, é a vida de quem compra via Pact Tá, bate, 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 bate Se a minha compra foi extraviada De novo Ah, cê tá sabendo já? Ah, não me tem... ou a da janela da placa de vídeo? Não, mano, se não, nada... Porra, a placa de vídeo todo ano tem três meses já, Rubens Eu sei, mas tipo, de novo Sem extraviar de novo Entendi Pare de comprar Simples Não, foi extraviada e apareceu Voltou, tá ligado? Por um passo de mágico Ah, véi, isso é normal, véi, cê tá comprando via Pact Cê ainda tá pegando...